O Lugar Onde Eu Moro O Lugar Onde A Paz E A União Como É Lindo O meu Sertão Como É Lindo A Natureza Eu Moro Num Paraíso Aqui Me Sinto Amparado Vejo Que A Natureza Está Sempre Do Meu Lado Puxo Duas Libra Em Meia Todo dia no roçado, pra aliviar o meu cansaço Tomo um banho no riacho, para dormir sossegado O meu rancho é bem modesto, fica na beira da estrada Eu durmo em uma rede, na varanda pendurada O nome é uma querosene, não clareia quase nada Eu tenho tudo o que quis, sou um caboclo feliz Na minha simples morada Eu vivo muito feliz, sou um grande labrador Falou bem do meu sertão, por todo lugar que for Com a minha companheira, eu vivo com muito amor Deus me viu esta abonância Uma esposa e as crianças Agradeço ao Senhor